Conforme o quadro hidrológico e climatológico apresentado pelos órgãos que monitoram as variáveis da cheia na região amazônica, desde o primeiro boletim divulgado em março, o novo alerta está dentro da normalidade e não apresentou muitas alterações. De acordo com o sistema de proteção da Amazônia, as chuvas tendem a diminuir a partir deste mês de maio. Na realidade, o que a gente percebeu em termos de relação de chuva nas bacias, basicamente na bacia do Solimões, que começou o ano com bastante chuva, chuvas muito acima do normal, basicamente no alto, os Solimões, os reformadores, bacia do Caial e bacia do Maranhão, tiveram chuva acima do normal bem no começo do ano. Com o decorrer dos últimos meses, essa condição desapareceu, a gente está se encontrando a maioria das bacias em condição de normalidade e a exceção fica no momento por conta da bacia do Rio Branco, principalmente, e a do Rio Negro, que estão apresentando chuva bem abaixo do esperado. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a previsão média é que a cheia de 2019 chegue a 28,82 metros, 0,44 metros acima da cheia de 2018. A máxima pode alcançar 29,17 metros no início de junho, ultrapassando a cota de emergência. É uma cheia considerável, é próximo dos 29, então quando a gente trabalha com a cota de emergência, são cheias que são consideráveis, porque podem afetar toda a bacia e também podem afetar muito Manaus, porque é o encontro ali do Rio Negro e do Solimões, então essa água fica represada durante um tempo, não só no período do pico da cheia, mas ela se mantém ainda alta, em cotas altas, provavelmente um mês. A Defesa Civil do Estado e do Município estão antecipando os trabalhos de monitoramento e também de assistência para as famílias que moram em 15 bairros localizados em áreas de risco e 12 municípios no interior do Estado que estão sentindo os impactos da cheia. A Defesa Civil trabalha a parte preventiva, então a Defesa Civil se prepara para uma cheia grande. Então a gente faz toda a nossa preparação em cima da cheia de 2012, que foi 29,97, então a nossa preparação é em cima da maior cheia. Mas a gente, logicamente, com a previsão do CPRM com 29,17, nos dá uma calma para que a gente possa fazer um trabalho mais minucioso nessas áreas e até mesmo na cota que chegar ao Rio a gente pode monitorar, retornar nessas áreas e poder fazer uma avaliação com relação à subida da cheia aqui na cidade de Manaus. Fazemos o levantamento das áreas que poderão sofrer, no caso agora, a inundação, além das ações de ajuda humanitária propriamente dito, que estamos levando materiais para alimentação, materiais para limpeza, materiais para higiene pessoal. E esse ano o nosso secretário achou por bem levar uma solução mais eficaz e mais perene o município, que é um projeto chamado Projeto Saltazê, onde nós tínhamos que levar água potável em grande volume e que não supria a necessidade da população afetada. E hoje o nosso secretário tem, junto à Funasa, levado uma solução mais perene, que é o Projeto Saltazê, onde há captação de água no município. Esse processo é feito, o processo de purificação e com isso entrega água potável no município.